A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, meu nome é Antônio. Eu sou um apaixonado pela sétima arte, desde criança. Eu era muito tímido, e aqueles personagens me inspiravam. Só que, de umas semanas pra cá, tem ocorrido algumas coisas muito estranhas. É como se eles estivessem tentando me enviar uma mensagem. Estivessem tentando falar comigo. É coisa de maluco, né? Eu acho melhor explicar do início. Aquele parecia que seria um dia como qualquer outro. Como eu estava enganado. É, esse aí sou eu. Não o alegrinho atrás, mas esse aí. Isso. Esse mais sério. Compenetrado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VoI Por ando Otávio Carusso! Oi, eu sou a Dori. Oi, eu sou a Dori. Continui a nadar, continui a nadar. Finalmente, eu havia enlouquecido. Liguei a televisão e lá estava aquele desenho animado que minha irmãzinha tanto assistia quando criança. Para o povo do mar, esses livros humanos são inúteis. Mas o devo tudo ao cinema me deixou bem curiosa. Desde então, eu nunca mais comi peixe. Tentando me animar um pouco, um amigo me convidou para uma festinha. Ele me disse que estaria lotado com as gatas mais selvagens da cidade. Oi, queridos! Que bom que vocês chegaram! Até que fim! Eu não queria acreditar, mas eu estava na casa de uma desconhecida celebrando o primeiro aniversário de Amadeu, o gato. Se você tivesse me explicado que isso aqui era uma festa temática, eu teria trazido um gatinho, um gato do mato, um guaxinim, qualquer coisa. Eu me sentia um pouco desconfortável. Só você mesmo, Antônio? E olha lá aquele ricasso que eu te falei. Ricasso? Ricasso? Provavelmente com gato, tira a cola. Com gato? Uma gata? Agora sim, começou a ficar interessante essa festa. Que linda mulher! Um escândalo. Que escândalo? Ela trabalhava nas cruas. Uma camelô, alguma coisa assim? Vivian, eu já encontrei o livro que vou te dar de presente. Devo tudo ao cinema, de Otávio Caruso. Ele vai lançar o livro da Bienal, no dia 7 de setembro. Ele é bom, hein? Conheça esse cara. Voltando para casa, após a festa... A tia May me deu esse ótimo livro de presente. O Devo Tudo ao Cinema. Hum, acho que esqueci ele em cima de algum prédio. Mas nada supera o que aconteceu nessa manhã. Eu já terminei de ler o livro do Otávio Caruso, mas o peão continuava girando. Isso quer dizer que era tudo um sonho? Eu não tenho cachorro. Ana? Ana? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu só queria entender uma coisa. Quem é esse Otávio Caruso? E onde eu encontro esse tal livro? Em breve, numa livraria perto de você... Devo tudo ao cinema. Como venci o bullying com a arte. De Otávio Caruso. Inscreva-se no canal!